Eu gostava aqui de começar, falou-se hoje aqui outra vez muito de migração, aparentemente estando no governo ou na oposição, as forças políticas encaram estas questões da mesma forma, mas eu gostava de lembrar que os fluxos migratórios devem merecer algum cuidado na forma como são tratados. Estamos a falar de pessoas e recordo apenas pelos números que entre 2007 e 2011 saíram em média 80 mil portugueses por ano. Que eu saiba, os que saem de 2007 e 2011 aparentemente são bons, os que saem a partir de 2011 são maus e agora há um decreto de lei, uma manifestação administrativa, já não há emigração, passa a ser mobilidade. Mas eu gostava de dizer algo que é fundamental. Ó Sr. Ministro, sabe qual é que é a principal medida que vai ao interesse dos portugueses que decidem no estrangeiro? É o país, é Portugal, é o sucesso do país, é a imagem que o país transmite no estrangeiro. E nós, durante estes quatro anos, conseguimos recuperar a imagem do país, conseguimos recuperar a confiança que os portugueses residentes no estrangeiro têm no país porque Portugal recuperou a credibilidade. E pego nas suas palavras, falou do valor das remessas do ano de 2015. É que como nunca os portugueses residentes no estrangeiro investiram em Portugal, por solidariedade é certo, mas muito particularmente porque têm confiança no nosso país. Mas não é só as remessas, ninguém fala no outro tipo de investimento, a nível empresarial, o papel que têm as comunidades portugueses e a sua rede empresarial e as câmaras do comércio que foram bem trabalhadas por anterior governo na internacionalização das nossas pequenas e médias empresas. E nunca se viu tanto turista das comunidades em Portugal. É que os que estão lá fora gostam de ver nas primeiras páginas dos jornais um Portugal de sucesso, um Portugal que transmite a confiança. E essa é a grande diferença entre o Portugal de 2011 e o Portugal de 2015 e traduziu-se claramente nos resultados eleitorais. Esta é que é a política das comunidades portuguesas. Portugal, porque quem está no estrangeiro, necessita claramente de ver o seu país de uma forma honrada, de uma forma correta, aparecer no estrangeiro. E eu quero acreditar que assim vai continuar. Mas é esse o grande desejo que devemos ter aqui todos, porque na política externa, e hoje só ouvi falar de consulados, o ensino do português passou praticamente para segundo plano, os problemas sociais passaram para terceiro plano, um conjunto de questões passaram para quarto plano. Mas dizer também que em relação aos consulados é o que estava a dizer muito fácil. Nós podemos aqui opinar para o futuro. Mas o seu ministro foi ministro num governo e na altura nós tivemos a oportunidade de falar que encerrou 28 consulados, porque tinham que adaptar a rede consular à nova realidade. E portanto, ninguém aqui, todos nós, já estivemos no governo e sabemos essas necessidades. E também falou aqui que à medida da contingência orçamental e outras, dará alterações na rede. E eu recordo que foi precisamente o que se passou. E recordo também que em 2011, herdámos uma situação de envelhecimento do pessoal consular, herdámos uma situação de precariedade no recrutamento dos trabalhadores, que motivou ainda bem a criação de um novo estatuto profissional, para evitar situações de enorme gravidade. E recordo apenas que não tinha havido concursos durante aqueles anos todos. E as fias intermédias, o último concurso tinha sido de novembro de 2004, que o governo a seguir nunca concretizou, havendo agora um, que neste momento estão a tomar funções os funcionários. E portanto, eu acho sempre estranho que hoje tenha um voluntarismo enorme para se resolver a rede consular, um voluntarismo que aparentemente é abrupto, aparece agora, porque no passado não foi assim. Mas já nesta matéria gostava de dizer o seguinte, que me parece fundamental. Há mais dinheiro aparentemente para o curso de humanos, gostávamos de saber claramente o que tem a ver com o quadro externo do Ministério de Negócios Estrangeiros, e o que é que isto representa eventualmente em funcionários consulares, que é fundamental. Sabemos, e congratulamos com isso e concordamos, que vai haver a continuidade do plano de permanências consulares e atenas consulares. Eu recordo que as permanências consulares é talvez a maior medida que alguma vez foi tomada em nome das comunidades portuguesas. Em relação à possibilidade online, eu até retomo aqui as palavras do António Estado de Estado António Braga, porque esse tipo de informação começou a ser feito ainda no Partido Socialista ou no Governo, para as pessoas terem uma pequena informação, mas a pergunta que deixo é quais é que são os novos atos consulares que aparentemente não podem ser feitos online. Os principais atos consulares quais são? O seu Ministro de Passaportes, cartões de cidadão, atos notariais, atos de registro civil. Algum destes atos poderá ser feito no futuro, com as novas tecnologias? Era uma pergunta que as nossas comunidades portuguesas gostariam de saber, porque essas motivam, como é evidente, o atendimento presencial. Em relação às 35 horas que fui aqui falar... 30 segundos. Diga-se. 30 segundos. Era importante também ter em consideração. Em relação ao ensino, eu congratulo-me com o facto de hoje haver uma grande alteração em relação à questão da propina. Repito, as palavras do Filipe Lobo Dávila eram contra a propina, porque era ilegal e anticonstitucional. E as palavras do Sr. Estado de Estado, em sede de comissão, reconfortaram-me. Chama-me a atenção. A integração do ensino do português no estrangeiro passou a ser um novo objetivo. Deixou de ser durante 4 anos. A língua de herança deixou de ser durante 4 anos. Há apresentações públicas até nesta comissão. Obrigada, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo. Sr. Deputado Ascente Simões. Sr. Deputado Ascente Simões. Muito obrigado, Sr. Deputado.